E esse jogo começou com muita esperança pra CNB, calma lá, o primeiro lance falou assim ó, dá pra ganhar, a ideia foi boa, a rota tava lá, cantada, mas tudo bem, beleza, aproveitava, a possibilidade foi criada, então eu até estreiei o Ranger não agir antes, né, não querer brigar junto, ele sabia que isso ia acontecer, mas decidiu meio que deixar rolar, não vai ser que se vire, enquanto isso ele foi lá, farmou, começou, teve o controle de heel, fez um jogo um pouco mais passivo, e quando entrou, entrou pra acabar com todas as rotas, né, tanto que ele foi na rota do meio um pouco depois também. E isso é isso, a gente teve a sensação, a Kabum jogou como Kabum, um time decisivo, tomou as decisões certeiras, se compromete no que se propõe. Isso até é uma pergunta interessante pra CNB, por que que eles deixaram a Kabum ser a Kabum? Com o Sejuani, com Irelia, Muito confortável. Muito confortável, Kabum não teve que mostrar nada, jogou do centro, jogou mesmo, veio ali, fez seu joguinho, controlaram um pouco o mapa, estouraram, e acabaram com o adversário, ganharam bastante na mecânica, né, de você só realmente avançar constantemente. Por pouco não finalizaram o jogo nesse momento, sim, com 21 minutos de partida, a gente até falou, a vida que sai, o Asi e o PBO, meus amigos. Eu acho que CNB foi em questão de ritmo, encontrar um encochete, é um encochete que eu tinha da Valkyrie ali, os outros. Sim, por muito pouco, agora ó, olha isso, PBO, a próxima servida, olha só, o Aslan... É, faltou acho que... Há uma saindo. Esse ritmo de Jirly Game, sabe, encontrou o primeiro gank, ia pra parte inferior, já tinha Nautilus Vane, jogou na parede e caiu. Não, olha o patamar da vantagem, que eles iniciam nessa foi do Nexus, nem aí, é assim, é só clicar R e vai pra cima. Aí o jogo já acabou, acabou, aí o jogo já era, aí não tinha. O ultimei do Asi e o Jirly foi no Nautilus Vane. Sim, era uma idade de ulti ouro, aí não tinha mais teamfight, não tinha mais troca, ou questão pra CNB é, antes no jogo, é quando eles estavam ainda querendo brigar, aqui é da teamfight na rota do meio também, definitiva. Com certeza. Acho que até foi ali que encerra o jogo, né, praticamente. Já tava meio ruim, aí ele fechou. É, realmente. E com isso, meus caros, doce melão, CNB então joga a série de promoção, aguarda o vice-campeão do Circuito Desafiante, enquanto que acabou, aguarda agora a PNTZ pra saber qual será seu adversário na semifinal.